Estamos de volta com o programa Laura Entrevista Especial Eleições 2020. E essa noite nós estamos conhecendo as propostas do candidato à Prefeitura de Varzegrande, Calil Baracate. Calil, vamos falar sobre desafios. Toda Prefeitura é um desafio e Varzegrande não é diferente. Na sua opinião, quais são os cinco maiores desafios do município de Varzegrande e por que isso lhe incomoda tanto? Laura, a Prefeitura de Varzegrande assumiu a gestão da Prefeitura de Varzegrande, uma quadra muito ruim. E ela trabalhou muito. Deixou a cidade arrumada, a casa está arrumada. Mas ainda tem grandes desafios a ser enfrentados. E nós estamos à disposição de enfrentados. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A questão da água. É que é um problema na cidade, nós sabemos. Porém, já fizemos ações para resolver esse problema. Construímos uma estação de tratamento com bom sucesso. Ela já está operando e atende mais de mil pessoas. Atende lá o bom sucesso, atende o Sousa Lima e atende o Gilson de Barros. Foi licitada a estação de tratamento lá do Cristo Rei. E vai atender mais de 100 mil pessoas. Atende 72 bairros. Da Ponte Nova ao Carrapicho, ao Uniparque, ao Parque do Lago, centro do Cristo Rei. Enfim, toda a Varzegrande, todo o Cristo Rei, todo o Rio Grande do Cristo Rei. E as outras duas estações que temos. A Doris Pompilha e o Rio de Campos vai atender o restante da cidade. Então a gente consegue resolver o problema da água de 90% a 95%. E um fato interessante que temos que levar em consideração, que dentro de 120 dias, 150 dias, a gente entrega a obra. Ela vai estar operando nesse período de 120 a 150 dias. Dinheiro com recursos próprios do município. Então esse é um desafio que nós vamos enfrentar e é prioridade com a nossa gestão. Mais algum outro? Nós temos outro, que é a mobilidade urbana do município de Varzegrande. Nós vamos fazer o plano de mobilidade urbana na Varzegrande, onde o trânsito da Varzegrande precisa dar uma oxigenada nele, fazer binários, criar linhas exclusivas para ônibus, para que o trânsito flua. E isso impacta o transporte público. Qual que é o problema hoje do transporte público, Laura? Que é o usuário do transporte público ficar 50, 40, uma hora dentro do transporte público. Ele chega estressado no trabalho, ele vai chegar estressado em casa, cansado. O grande problema hoje do transporte público é essa demora. E a gente tendo agilidade, mexendo na toda mobilidade, levando os ônibus à ponta, estando nos bairros. E com esse plano de mobilidade urbana, fazer o trânsito da Varzegrande flua. Fazendo isso na rede inteligente, fazer aquele corredor verde, inteligente que ele possa ter aquele cinturão verde onde ele passa direto. Então, são medidas como essas que a Varzegrande precisa e necessita. Temos um projeto na época do meu pai, quando ele foi secretário de cidade, que era fazer uma perimetral ali do Parque do Lago, fundo do aeroporto, saindo pela Costa Verde, pela Primavera, passando pelo São Simão, ligando até a Filipe do Bíblia. Uma obra que vai desafogar o centro da Varzegrande. Não são obras como essa, eu sendo prefeito, quero executar o município da Varzegrande, trazendo melhor qualidade de vida, melhor comunidade ao usuário do transporte. O nosso foco é esse, Laura. Fazer grandes obras no município da Varzegrande. Vamos falar das soluções. Quais são as suas principais propostas para solucionar esses problemas que o senhor considera essenciais em Varzegrande? O senhor já está dentro do governo, candidato da prefeita Lucimar, então, se fizeram algum planejamento orçamentário para isso, quanto vai custar tudo isso para o município realizar? Então, nós temos um orçamento previsto para o ano que vem, mais de R$901 milhões. Então, nós vamos buscar recursos dentro do governo federal, do governo do estado e recursos próprios do município. Até porque temos parceiros, temos dois senadores que nos apoiam, temos deputados federais, tem o governador Maurício Mendes, que é parceiro nosso, e com recursos próprios do município. Assumindo o mandato a partir do 1º de janeiro, a gente vai sentar com esses parceiros, fazermos os projetos, e vamos à busca de recursos para que a gente consiga implantar essas obras. O plano de mobilidade foi algo que requer estudo, é um planejamento que a cidade tenha, a gente vai planejar para daqui a 10 anos. Essa questão da água, o recurso está pronto, o recurso próprio da prefeitura para a construção dessa nova estação de tratamento. E o município tem poder de financiamento. Nós podemos aí fazer financiamento, e tem o poder de pagamento dessas prestações. Então, o município está apto a fazer o empréstimo, e temos condições de pagar isso que está aí. Até porque, o prefeito vai ser mais feio, mais de 250 quilômetros de asfalto novos, e mais de 200 quilômetros de recapeamento. E, na hora, vamos fazer, no município de mais de 50, mais de 200 quilômetros de asfalto no nosso mandato. Ok, vamos para mais um tempo lá. Desculpa. Pode concluir seu pensamento? Não, temos condições de financiamento para a execução dessas obras. E os parceiros que eu acabei de citar para você. Ok, obrigada, Calil. Vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato à Prefeitura de Varzé Grande, Calil Baracate.